Nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 dicas exclusivas para o seu cachorro parar de latir e avançar em todo cachorro que passa no passeio Tenho certeza que com essas dicas aqui do seu passeio, que o seu cachorro vai melhorar muito Eu vou te falar tudo isso depois da vinheta Se você tem um cachorro que é reativo a cães e pessoas, eu vou te dar várias dicas nesse vídeo aqui Que vão te ajudar demais para você ter um passeio mais agradável Tem muitas pessoas que não conseguem nem passear com seus cães porque é só sair que é aquele estresse O cachorro puxa demais, ele reage para tudo que passa, motos, cães, pessoas Então eu vou te falar um pouco sobre isso, como é que a gente resolve esse problema da reatividade Vou citar aqui 5 pontos, vou falar um pouco mais a fundo também sobre esses 5 pontos que são muito importantes Você se atentar quando você está treinando reatividade para você conseguir ter sucesso nesse treinamento Mas antes de eu te falar sobre tudo isso, a única coisa que eu vou te pedir nesse vídeo é para você clicar no botãozinho do like aqui abaixo Isso é muito importante para o meu trabalho, para o canal aqui, para o YouTube entender que esse aqui é um vídeo legal É um vídeo relevante, recomendar esse vídeo para mais pessoas Mentira, eu vou te pedir duas coisas para você também já clicar no botãozinho de se inscrever Para você estar sempre recebendo os meus vídeos de adestramento, os meus vídeos explicativos E você conseguir ter uma qualidade de vida cada vez melhor com o seu cachorro E se você quiser aprender mais comigo, todo o passo a passo, sem enrolação nenhuma Como você pode ter um cachorro super educado pelo resto da sua vida Você tem que entrar no curso com o Bem Resolvido É muito importante que você entre porque lá dentro Eu vou te mostrar na prática, eu vou te dar um suporte individual via WhatsApp E esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer pela educação do seu cachorro Depois dá uma olhada no primeiro link da descrição Eu tenho certeza que você vai gostar demais desse treinamento E agora sim, vamos para o vídeo Então eu separei aqui muitos pontos importantes para você conseguir treinar a reatividade do seu cachorro Mas eu já vou começar esse vídeo aqui te explicando o que é reatividade Qual que é esse problema da reatividade, o pessoal fala Reatividade é a reação exacerbada, alguma coisa Que pode acontecer por falta de autocontrole Se você tem um cachorro que ele é muito reativo a cães e pessoas Porque ele fica muito descontrolado Ele fica muito ansioso com aquele estímulo E ele quer chegar, ele quer interagir por conta disso O cachorro dispara essa reatividade Ou pode ser também por medo Medo, insegurança O cachorro nunca foi socializado da forma certa O cachorro quando ele é jovem, quando ele é filhote Ele tem uma janela de socialização muito importante Que vai até os 5, 6 meses de vida Muitas pessoas não expõem o cachorro a estímulos, cães, pessoas, barulhos E o cachorro fica um cachorro medroso, um cachorro receoso Então esse primeiro período de vida do cachorro é muito importante Que a gente socialize ele da forma certa Para a gente conseguir ter um cachorro sociável e equilibrado Mas caso contrário ao problema O cachorro já é reativo A gente tem que trabalhar em cima dessa reatividade Com esses pontos aqui que eu vou te falar E aí a primeira coisa que você tem que entender Para você trabalhar a reatividade do seu cachorro É o que precisa ser feito O que tem que ser feito para a gente resolver a reatividade do meu cachorro É você trabalhar uma desensibilização O que é isso? Desensibilizar Desensibilizar é você começar a apresentar o estímulo Que o seu cachorro não gosta Ou até mesmo o estímulo que ele fica muito ansioso Você apresentar com uma constância Todo dia um pouquinho Sempre numa distância maior E você começar a trabalhar alguns exercícios específicos Que eu vou te falar aqui nesse vídeo O seu cachorro começar a entender Que aquele estímulo que antes ele não gostava Não é uma coisa tão ruim assim Ele começar a tolerar Aceitar melhor esse estímulo Saber se controlar No mesmo ambiente Que aquele estímulo Ele pode ser cães, pessoas, gatos No mesmo ambiente que aquele estímulo está presente Entende? Então tem um processo a ser seguido Para a gente conseguir ter um cachorro sociável Um cachorro que não é mais reativo Aquele cachorro tranquilo Eu vou te falar sobre esses 5 pontos Para você entender O primeiro ponto Para você começar a trabalhar a reatividade do seu cachorro É você usar a colheira certa Eu acho muito difícil trabalhar a reatividade com a colheira peitoral Eu conheço profissionais que trabalham Mas eu não gosto Eu não gosto porque É muito mais difícil você captar o foco do cachorro Muito mais trabalhoso É muito mais demorado Eu gosto muito mais de trabalhar com a colheira cabresta A colheira cabresta Para você que não conhece Vai aparecer uma foto dessa colheira aqui em cima Para você ver É uma colheira que a gente consegue trazer o foco do cachorro Para mim De uma forma mais fácil É uma colheira que ela funciona Como se fosse um cabresto de cavalo Ela não enforca Não machuca o cachorro Não deixa a boca dele fechada Ela não é uma focinheira O cachorro consegue morder Normalmente Inclusive Mas é uma colheira que ela auxilia muito Nesse processo da reatividade Seu cachorro prestar mais atenção em você E você começar a trabalhar um comportamento substituto Você conseguir trabalhar uma dessensibilização Da forma certa Então eu uso muito nesse protocolo de reatividade Vai te ajudar demais Que o seu cachorro indico muito Inclusive eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo A loja que eu gosto de comprar Cabresta Não compre de qualquer marca Eu gosto muito da colheira da Petter Ela tem uma qualidade incrível Ela não vai arrebentar Não vai soltar com o seu cachorro Uma colheira muito boa mesmo E também eu vou deixar um cupomzinho de desconto Bernardo e YouTube Para você conseguir adquirir a sua colheira cabresta E já começar a trabalhar a reatividade do seu cachorro Então vale super a pena Você comprar a sua colheira Para você conseguir trabalhar esse foco Você conseguir trabalhar esse direcionamento Da atenção do cachorro para você E assim você conseguir diminuir já muito Essa reatividade do cachorro no passeio Beleza? Então o primeiro ponto é esse Acerte a colheira Não use uma colheira peitoral Pelo menos uma colheira de pescoço Uma guia unificada Ou uma colheira cabreio São colheiras que vão te dar um controle Maior sobre o seu cachorro no passeio Até para você também não ser acidentado Eu já vi muitos acidentes acontecerem assim O cachorro está na peitoral O cachorro é muito reativo O cachorro pôs de 30kg De 20, 30kg Começa a puxar A pessoa vai junto Aí cai no chão O cachorro sai da guia Taca o outro cachorro E você acaba prejudicando outras pessoas Então é muito importante Que você tenha essa responsabilidade De usar uma colheira Que você tenha um controle Sobre o seu cachorro Também pelas outras pessoas ao redor Beleza? Fez sentido? Então esse é o primeiro ponto Usar a colheira certa Qual que é o segundo ponto Para você começar a trabalhar A reatividade do seu cachorro? É você escolher o ambiente certo Para você treinar Você tem que escolher o ambiente certo E isso vai fazer muita diferença No seu treino Você não pode levar o seu cachorro Para treinar em um ambiente Que tem muitos cães Dando um exemplo O cachorro reativa outros cães Por exemplo Você não pode levar o seu cachorro Para treinar em um ambiente Que tem muitos cães Muitas pessoas Muitas motos Porque o cachorro não vai relaxar Quando a gente trabalha a reatividade Eu tenho que encontrar uma distância Um ambiente certo Para o cachorro relaxar E eu começar a trabalhar Essa desensibilização com o cachorro Então a gente tem que encontrar esse ambiente Sempre que eu vou treinar reatividade Primeira aula de reatividade Eu marco o treino 2 da tarde 3 da tarde Um ambiente Em um horário também Que é mais tranquilo Tem poucos cães Poucas pessoas Claro que tem que ter cachorro no ambiente Porque senão não vai servir de nada Mas eu tenho que começar a apresentar Esse estímulo Sempre no ambiente mais tranquilo Para eu conseguir fazer o meu treino render Então isso é importante Você escolher o ambiente certo Num ambiente muito tumultuado O ambiente seja mais tranquilo Para você começar a trabalhar O que a gente falou no começo Que é a desensibilização sistemática E aí que vem o terceiro ponto Além do ambiente certo Você tem que manter a distância certa Cada cachorro tem um limiar de reatividade O que é isso? Quando você encontra esse limiar Uma distância O seu cachorro já vai ficar minimamente relaxado Tem cachorro que é muito sensível Que você tem que manter ele 20 metros de distância 50 metros de distância Não tem problema nenhum Eu tenho que encontrar uma distância E o cachorro saiba que aquele estímulo Está presente no ambiente Cães, pessoas e tudo mais E que ele fique minimamente relaxado Para eu começar a trabalhar Alguns exercícios específicos Tem que encontrar essa distância Tem cachorro que fica mais tranquilo Com 5 metros 10 metros Aí você consegue ter uma noção Qual que é a distância Que o seu cachorro começa a reagir Para você começar a trabalhar Alguns exercícios de foco com ele Mas eu estou dando esse exemplo aqui para você Digamos que o seu cachorro Ele fique tranquilo Ele fique minimamente relaxado Com 10, 20 metros de distância Beleza Agora com essa distância Eu vou começar a trabalhar De sensibilização Para a partir daí Eu ir encurtando E ir trabalhando o protocolo Da forma certa Beleza Então o ambiente certo Distância certa Está usando a cadeira certa Agora a gente vai para o quarto ponto Que é os exercícios de obediência básica E as marcações O que é isso? Quando a gente trabalha a reatividade Um ponto que também é muito importante É você treinar a obediência básica Os comandos de obediência básica Auxiliam demais Durante esse processo de reatividade Para a gente conseguir também trazer o foco do cachorro Para a gente Comando senta Comando deita São comandos de relaxamento Muito importantes nesse processo O cachorro quando ele está sentado ou deitado Ainda mais o comando fica também Ajuda o cachorro a relaxar Para ele ficar mais tranquilo Então o cachorro está sentado ou deitado Vê um cachorro passando lá do outro lado da rua A tendência é que ele reaja bem menos Ou até mesmo que ele não reaja Do que se ele estiver em estação Com as quatro patinhas desapoiadas no chão Que ele vai estar em estado de alerta Entende? Ele tem uma tendência bem maior a reagir Se ele estiver em estação Então sempre fazer o cachorro sentar Deitar para ele ficar mais tranquilo E aí sim a gente começa a fazer uma marcação Que marcação é essa? Sempre quando o cachorro passou ali Naquele limiar que a gente já conversou Pô, do outro lado da rua Passou uma distância grande O cachorro não reagiu e ele ganha Petisco, carinho, festa Tudo de bom Pode levar aquele petisco Que o seu cachorro gosta muito Frango desfiado sem tempero Salsicha, peito de peru Frutas A própria ração Se o seu cachorro tiver um sistema de alimentação Ele valorizar a ração dele São vários pontos que a gente vai trabalhando com o cachorro Para a gente conseguir ter essa evolução Mas o primeiro passo para você resolver a reatividade é isso Está fazendo sentido? Você tem que manter essa distância maior Você tem que trabalhar essas marcações da forma certa E reatividade é uma coisa que a gente tem que trabalhar No dia a dia Não é para deixar de passear com o seu cachorro O passeio é uma coisa que o cachorro precisa todo dia um pouquinho Até para trabalhar justamente um dos pilares da reatividade Que é a banalização Constância Todo dia tem que ver cães Todo dia tem que ver o estímulo que o cachorro não gosta Faça o cachorro sentar Passou um cachorro Passou outro cachorro Reagiu Não tem problema nenhum A gente pode fazer uma pequena correção Recapitula o trem Não dá atenção para o cachorro E aí sim a gente vai recomeçar Sentou Outro mais O exercício aqui de forma estática Passou o cachorro lá do outro lado da rua Não reagiu A gente bonifica É legal que você chame a atenção do cachorro para você também No momento que o cachorro estiver focado ali Está congelado Prestando atenção Ele está ali até próximo de reagir Você tenta chamar a atenção dele para você Porque a ideia é essa A ideia é que o cachorro entenda Que prestar atenção em você Nesse momento que ele fica tenso É mais interessante do que ele reagir Porque é aí que a gente começa a trabalhar Um comportamento substituto E o cachorro aprende A sair de situações Que ele fica tenso Sempre recorrendo para você Entende? Então esse treino de reatividade é muito bom Eu gosto muito de trabalhar Construir essa base com os cães Porque se você consegue construir Esse comportamento substituto O seu cachorro vai ficando cada vez mais tolerante A lidar com situações Que geralmente são estressantes para ele Não só essa situação Se ele está muito próximo de outro cachorro Até mesmo O outro cachorro reagindo para ele Ele vai começar a te recorrer Vai começar a prestar cada vez mais atenção em você Conforme você for praticando isso E aí que vem a quinta parte do treino Que também é a parte mais importante Para você conseguir evoluir cada vez mais Que é você encurtar a distância Como o próprio nome do processo fala É disensibilização A disensibilização parte de um princípio Que a gente tem que encurtar a distância Conforme o cachorro for disensibilizando Entende? Então eu comecei com uma distância de 50 metros O cachorro está respondendo bem Eu vou encurtar isso Vou colocar ele para 30 metros Para 20 metros Para 10 metros Até que eu consigo chegar bem próximo do cachorro Porque a ideia no final desse exercício É que o cachorro não preste atenção no cachorro Ele pode até ficar minimamente desconfortável Mas a ideia é que ele não reaja mais A ideia é que quando ele fique desconfortável Ele recorra a mim Ele preste atenção a mim E eu vou sempre reforçando esse comportamento Entende? Até que eu consiga ter um cachorro sociável O que é um cachorro sociável? Aquele cachorro que sabe lidar Com vários estímulos diferentes Que ele se mantém bem Ele se mantém controlado Independente das circunstâncias Independente dos estímulos que estejam no ambiente Beleza? Então é isso que a gente preza no adestramento Para você conseguir ter um cachorro equilibrado Se você realmente quiser aprender A educar o seu cachorro da forma certa E ver como é que eu faço todo esse processo na prática Que eu estou falando para você aqui Você tem que entrar no curso como é resolvido Não fica de fora Se você não ficar prorrogando esse problema Entra no curso Porque lá dentro você vai ver na prática como eu faço E você vai ter um acompanhamento comigo Viu o WhatsApp Para você conseguir ter resultados mais rápidos Beleza? Eu estou esperando dentro do curso para te ajudar E eu quero saber de você Como é que o seu cachorro se comporta no passeio? Você tem o hábito de levar ele para passear todo dia um pouquinho? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber Quero ler os comentários de vocês um pouco Beleza? É isso que estamos juntos É só o começo